Olá, eu sou a pastora Mari Foquezato, estamos juntos em um projeto de leitura da Bíblia e eu convido você para nos acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, toque no sininho e escolha a opção todas, para que sempre que eu poste um vídeo novo você receba. Também deixe o seu joinha, o seu ok, porque isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você quiser deixar um comentário e compartilhar esse vídeo, eu agradeço muito. Vamos iniciar a leitura de hoje? Nemias capítulo 5, a exploração dos pobres. Algum tempo depois, muitas pessoas, tanto homens como mulheres, começaram a reclamar contra os seus patrícios judeus. Alguns diziam, as nossas famílias são grandes e precisamos de trigo para nos alimentarmos e continuarmos vivos. Outros diziam, para não morrermos de fome, nós tivemos que penhorar os nossos campos, as nossas plantações de uvas e as nossas casas a fim de comprar trigo. E outros ainda disseram, tivemos que pedir dinheiro emprestado para pagar ao rei os impostos sobre os nossos campos e plantações de uvas. Acontece que nós somos da mesma raça dos nossos patrícios judeus e os nossos filhos são tão bons como os deles. No entanto, nós temos que fazer com que os nossos filhos trabalhem como escravos. Algumas das nossas filhas já foram vendidas como escravas. Não podemos fazer nada para evitar isso, pois os nossos campos e as nossas plantações de uvas foram tomados de nós. Quando eu, Neemias, ouvi essas queixas, fiquei zangado e resolvi fazer alguma coisa. Repreendi as autoridades do povo e os oficiais e disse, vocês estão explorando seus irmãos. Depois de pensar nisso, eu reuni todo o povo a fim de tratar desse problema e disse, de acordo com as nossas posses, nós temos comprado dos estrangeiros os nossos patrícios judeus, que tiveram que se vender a eles como escravos. E agora vocês, que são judeus, estão forçando seus próprios patrícios a se venderem a vocês. As autoridades ficaram caladas e não acharam nada para responder. Então eu disse, o que vocês estão fazendo é errado. Vocês deviam temer a Deus e fazer o que é direito, em vez de dar aos nossos inimigos, os não judeus, razão para caçoar de nós. Eu e os meus companheiros, os homens que trabalham para mim, temos emprestado dinheiro e trigo ao povo e agora vamos perdoar essa dívida. Portanto, vocês também perdoem todas as dívidas deles, dinheiro, vinho ou azeite, e devolvam agora mesmo os seus campos, as suas plantações de uvas e de oliveiras e as suas casas. As autoridades responderam, Está bem, nós vamos fazer o que você está dizendo. Vamos devolver as propriedades e não vamos cobrar as dívidas. Então eu chamei os sacerdotes e fiz as autoridades jurarem que cumpririam essa promessa. Depois tirei a faixa que usava na cintura e a sacudi e disse, É assim que Deus vai sacudir qualquer um de vocês que não cumprir a sua promessa. Deus tirará dele a sua casa e tudo o que ele tem e o deixará sem nada. E todos os que estavam ali disseram, Amém, que assim seja. Então louvaram a Deus o Senhor e cumpriram a promessa que haviam feito. A bondade e a honestidade de Neemias. Durante os doze anos em que fui governador da terra de Judá, desde o ano vinte do reinado de Artaxerxes até o ano trinta e dois, nem eu nem os meus parentes comemos a comida a quem eu tinha direito como governador. Antes de mim, os governadores tinham sido uma carga para o povo e haviam exigido que o povo pagasse quarenta barras de prata por dia a fim de comprar comida e vinho. Até os seus empregados exploravam o povo. Mas eu agi de modo diferente porque temia a Deus. Trabalhei com todas as minhas forças na reconstrução da muralha e não comprei nenhuma propriedade. E todos os meus empregados ajudaram na reconstrução. Também hospedei na minha casa cento e cinquenta judeus e os seus chefes, além de todas as pessoas das nações vizinhas que vinham à minha casa. Todos os dias eu mandava preparar um boi, seis ovelhas das melhores e muitas galinhas. E cada dez dias eu mandava vir uma nova remessa de vinho. Mas eu sabia que o povo tinha que trabalhar no pesado. Por isso, não pedi o dinheiro da comida a quem eu, como governador, tinha direito. Ó Deus, eu te peço que leves em conta tudo o que eu fiz por este povo. Neemias capítulo 6 Planos contra Neemias Sambalat, Tobias, Gessen e o resto dos nossos inimigos souberam que nós havíamos terminado de reconstruir a muralha e que não havia mais brechas nela, embora ainda não tivéssemos colocado os portões nos seus lugares. Então, Sambalat e Gessen me mandaram um recado. Eles queriam que eu fosse me encontrar com eles num dos povoados do Vale de Ono. Mas a intenção deles era me fazer algum mal. Eu mandei mensageiros a eles com o seguinte recado. Eu estou fazendo um trabalho importante e não posso descer até aí. Eu não vou deixar este trabalho só para ir falar com vocês. Eles me mandaram o mesmo recado quatro vezes e eu mandei sempre a mesma resposta. Então, Sambalat me mandou o quinto recado e este veio por escrito. Era uma carta e foi trazida por um dos empregados de Sambalat. A carta, que estava aberta, dizia Gessen me disse que entre os povos vizinhos está correndo um boato. Dizem que você e os judeus pretendem fazer uma revolução e que é por isso que estão reconstruindo a muralha. Ele disse também que o seu plano é se tornar o rei deles e que você já arranjou alguns profetas para dizerem em Jerusalém que você é o rei de Judá. O rei Artaxerxes certamente vai saber disso e por isso proponho que nós os dois nos encontremos para conversar a respeito dessa situação. Eu mandei a seguinte resposta. Nada do que você está dizendo é verdade. Foi você quem inventou tudo isso. O que eles queriam era nos deixar com medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Nessa época, Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, estava proibido de sair de casa e por isso fui visitá-lo. E ele me disse Nós dois precisamos nos esconder juntos no lugar santo do templo. E vamos fechar as portas porque eles virão matar você. Sim, qualquer noite destas, eles virão para matá-lo. E a isso eu respondi. Eu não sou do tipo de homem que foge e se esconde. Você pensa que eu tentaria salvar a minha vida me escondendo no templo? Eu não vou fazer isso de jeito nenhum. Quando comecei a pensar nesse assunto, compreendi que Deus não havia falado com Semaías e sim que Tobias e Sambalate haviam pago a ele para me dar aquele conselho. Eles deram dinheiro para me fazer ficar com medo e assim pecar. Eles poderiam acabar com meu bom nome e me humilhar. Oh meu Deus, lembra do que Tobias e Sambalate fizeram e castiga-os. Lembra também da profetisa Noa Dias e dos outros profetas que tentaram me fazer ficar com medo. Termina a construção das muralhas. As muralhas foram terminadas no dia 25 do mês de Elu, depois de 52 dias de trabalho. Então, os nossos inimigos das nações vizinhas souberam disso e ficaram desmoralizados, porque todos ficaram sabendo que o trabalho havia sido feito com a ajuda do nosso Deus. Durante esse tempo, as autoridades dos judeus haviam escrito muitas cartas a Tobias e haviam recebido várias cartas dele. Muita gente de Judá estava do lado de Tobias, porque ele era genro de um judeu chamado Secanias, filho de Ará. Além disso, seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulã, filho de Berequias. Na minha frente, falavam das boas coisas que Tobias havia feito e contavam a ele tudo o que eu dizia. E Tobias continuou a me mandar cartas para ver se conseguia me fazer ficar com medo. Neemias, capítulo 7 Agora, as muralhas estavam reconstruídas e os portões estavam todos colocados nos seus lugares. Foi marcado o trabalho dos guardas do templo, dos cantores e dos levitas. Para governar a cidade de Jerusalém, eu coloquei dois homens, o meu irmão Anani e Ananias, o oficial comandante da fortaleza. Ananias era um homem fiel e temia a Deus mais do que qualquer outro. Eu disse aos dois que só mandassem abrir os portões de Jerusalém quando o sol começasse a esquentar e que mandassem fechar e trancar os portões antes que os guardas deixassem o serviço, na hora do pôr do sol. Também ordenei que escolhessem guardas entre o povo que moravam em Jerusalém. Alguns deles deviam ficar de guarda em certos lugares e os outros deviam tomar conta da área em frente das suas próprias casas. Lista dos que voltaram do cativeiro A cidade de Jerusalém era grande, mas não tinha muitos moradores e eram poucas as casas que já haviam sido reconstruídas. Deus pôs no meu coração a ideia de reunir todo o povo e os seus líderes e as autoridades para verificar os registros das suas famílias. Eu achei o livro de registros do primeiro grupo que havia voltado da Babilônia. São estas as informações que havia no livro. Entre os israelitas que o rei Nabucodonosor da Babilônia tinha levado como prisioneiros, havia muitos que eram da província de Judá. Estes voltaram para Jerusalém e Judá, cada um para a sua própria cidade. Os seus líderes eram Zorobabel, Josué, Neemias, Azarias, Ramias, Naamani, Mordecai, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Esta é a lista dos grupos de famílias do povo de Israel que voltaram da Babilônia, sendo indicados o nome do chefe e o número de pessoas de cada grupo. Parós, 2.172, Cefatias, 372, Ará, 652, Pátimoabe, descendentes de Sessua e Dejoabe, 2.818, Elom, 1.254, Zatu, 845, Zakai, 760, Binui, 648, Bebai, 628, Asgade, 2.322, Adonikan, 667, Bigvai, 2.067, Adin, 655, Ater, que também era chamado de Ezequias, 98, Assum, 328, Bessai, 324, Arife, 112, Gibeão, 95. Também voltaram as pessoas cujos antepassados haviam morado nas seguintes cidades, Belém e Netofa, 188, Anatote, 128, Bete e Asmavete, 42, Quiriate e Jiarim, Sefira e Beirote, 743, Ramai e Jeba, 621, Micimás, 122, Betel e Ai, 123 e a outra, Nebo, 52, a outra, Elão, 1.254, Arim, 320, Jericó, 345, Lode, Adite e Ono, 721, Senaá, 3.930. Esta é a lista dos grupos de famílias de sacerdotes que voltaram do cativeiro, Gedaías, descendentes de Gessua, 973, Imer, 1.052, Passur, 1.247, Arim, 1.017. Grupos de famílias de Levitas que voltaram do cativeiro, Gessua e Cadmiel, descendentes de Odavias, 74, Músicos do templo, descendentes de Asaf, 148, Guardas do templo, descendentes de Salum, Ater, Talmão, Acubi, Atita e Sobal, 138. Grupos de famílias de servidores do templo que voltaram do cativeiro, Zia, Assufa, Tabaote, Queroz, Sia, Padom, Lebana, Agaba, Salmai, Anã, Gidel, Gaar, Reaías, Rezin, Necoda, Gazã, Uzá, Paceia, Besai, Meunim, Nifizin, Baquebuque, Acufa, Arur, Baslite, Meída, Arsa, Barcos, Cícera, Tama, Nessias e Atifa. Grupos de famílias dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro, Sotai, Soferete, Perida, Jaala, Darkon, Gidel, Cefatias, Atil, Poquerete, Azerabim e Amon. Foi de 392 o número total dos descendentes dos servidores do templo e dos servidores de Salomão que voltaram do cativeiro. Havia 642 que pertenciam ao grupo de famílias de Delaías, Tobias e Necoda que voltaram das cidades de Teumelá, Teuarça, Querubi, Adom e Imer. Mas eles não puderam provar que eram descendentes de israelitas. Os seguintes grupos de famílias de sacerdotes não puderam encontrar registros para provar de quem eram descendentes, o Baías, Acós e Barzilai. O antepassado do grupo de famílias de sacerdotes de Barzilai havia casado com uma mulher do grupo de famílias de Barzilai da cidade de Gileade e havia tomado o nome do grupo do seu sogro. Como não tinham meios de provar quem eram seus antepassados, eles não foram aceitos como sacerdotes. O governador judeu disse que eles não poderiam comer da comida oferecida a Deus até que houvesse um sacerdote que pudesse decidir a questão por meio do urim e do tumim. O número total dos judeus que voltaram foi de 42.360. Seus escravos e escravas, 7.337. Cantores e cantoras, 245. Cavalos, 736. Mulas, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. Ofertas para a reconstrução do tempo. Muitas pessoas deram dinheiro para ajudar a pagar o custo da reconstrução do tempo. O governador deu 8,4 kg de ouro, 50 vasilhas para o culto e 530 mantos sacerdotais. Os chefes dos grupos de famílias deram 168 kg de ouro e 1.257 kg de prata. O resto do povo deu 168 kg de ouro, 1.142 kg de prata e 67 mantos sacerdotais. Todo o povo de Israel começou a morar nas cidades e povoados de Judá. Eram sacerdotes, levitas, guardas do templo, músicos, algumas pessoas do povo e os servidores do templo. Amém! Terminamos aqui a leitura de hoje. Eu agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Tenha um dia vitorioso. Deus abençoe sua vida.